o resultado da eleição francesa que a revista The Economist descreveu como um desastre para o namorado do Lula aquele que fez aquele ensaio de pombinhos esse ano que é o Macron ou Lacron, como alguns gostam de chamar para The Economist o resultado do primeiro turno na França foi humilhação esmagadora para o namorado do Lula quase que um janjo um jangê o presidente da França, Emmanuel Macron foi o grande derrotado do primeiro turno nas eleições parlamentares do país ao menos essa é a visão da equipe da revista britânica The Economist reportagem está no site do Paulo Figueiredo Show em publicação no seu site e conversão em português no ar na primeira mão pelo Estado de São Paulo o veículo não poupou termos para definir o desempenho do Macron de acordo com a The Economist a vitória da direita teve ares humilhantes para o presidente francês abre aspas a votação foi uma humilhação esmagadora para a aliança centrista do presidente Emmanuel Macron francescentrista para a The Economist que é uma revista de esquerda muitos de seus próprios deputados e aliados mais próximos pressentindo uma eliminação iminente ficaram horrorizados com a sua decisão inesperada em 9 de junho de convocar uma eleição imediata o tiro saiu pela culatra de forma espetacular o Renascença teve um número desanimador de 20,7% dos votos nacionais sem mencionar os nomes a publicação ainda afirma que um deputado aliado do Macron demonstrou desolação com o resultado no primeiro turno que teve o reagrupamento nacional de direita como vencedor com 33,5% dos votos catástrofe total foram as palavras do parlamentar sobre o comando da Marine Le Pen que o Lula diz que vai ser presidente só porque ela é insistente e não porque o mundo inteiro esteja puto com o Macron o RN foi o partido mais bem votado no primeiro turno conforme a revista The Economy a expectativa é de que com o resultado do primeiro turno o RN conquiste 230 a 280 do parlamento da França que tem 577 posições ou seja, vai ficar ali talvez com o controle ou quase isso do parlamento é mais um resultado mas você imagina bom, uma atitude até eu falei isso aqui quando nós tivemos o Sérgio Tavares comentando as eleições na Europa eu falei olha, a atitude do Macron até nobre percebeu que houve uma mudança no sentimento público e convocou novas eleições para que mude a representatividade e foi isso que ele disse que estava fazendo eu não acreditei muito não mas parece até nobre para mudar a composição do parlamento e você fala assim poxa, você acreditou nisso Paulo? não, o mais provável é que ele estivesse completamente desconectado da realidade e que tivesse feito uma aposta que, como diz a The Economist realmente saiu pela culatra e essa é uma característica dessas pessoas elas são completamente desconectadas da realidade e você imagina então que bom, se isso aconteceu houve uma festa da democracia claro, né? porque as urnas são soberanas e as pessoas reagiram com maturidade é isso que a gente espera certo? não as pessoas reagiram assim E aí não é? só alguns vídeos A França tem uma... forma muito peculiar de expressar a democracia. Põe aquela do McDonald's pra gente, por favor, Bruno. Destruindo. Obrigado. Você deve imaginar que, diante dessas imagens, tenha havido um repúdio internacional a esses atos de violência. Pelo menos por parte dos jornalistas que tiveram a coragem de chamar velhinha com bíblia rezando terço. Velhinha, gente cantando o hino do Brasil, gente pintando coisa com batom. Então, essas pessoas que foram chamadas de golpistas, que estão sendo sentenciadas há 20 anos dentro da prisão, você imagina que as pessoas que fizeram isso, que falaram que essas pessoas eram golpistas, inimigas da democracia porque não aceitaram o resultado das unhas, você imagina que está havendo uma condenação. certo? Errado. Na verdade, a gente tem um certo endosso. Eu diria quase que elogio. Vamos ver o que está rolando enquanto isso na Globo News. Eu vou desistir de entrar nessa questão da extrema-direita, ela é extrema-direita, eu não vou entrar, eu vou ficar com o Le Monde, com a The Collins, com o Eurasia, com o New York Times, com o Washington Post, com quase toda a imprensa mundial. Peraí, porque esse momento é muito ridículo. A justificativa para o Guga de... Esse Guga é o outro, não é o Energúmeno. Esse é o Guguinha. A justificativa dele para chamar as pessoas de extrema-direita é se cercar dos veículos de imprensa, The Economist, do The New York Times, etc. Nenhum outro momento a gente tem uma pessoa assumindo que vive dentro de uma bolha, uma bolha autofágica, uma câmara de eco. Eu gosto de chamar daquela peça Macaquinhos. Eu não sei se você lembra daquela peça Macaquinhos, onde era todo mundo peladinho, um enfiando o dedinho no fiofó do outro. E o Guga, o New York Times... Então o Guga enfia o dedo no fiofó do The New York Times, que enfia o dedo no fiofó da The Economist, que enfia o dedo no fiofó do Fórum Econômico Mundial, que enfia o dedo no fiofó da Folha de São Paulo, que enfia o dedo no fiofó do Estadão, que enfia o dedo no fiofó do Alexandre, que enfia o dedo no fiofó do Lula. É um macaquinho, todo mundo pelado, um enfiando o dedinho no fiofó do outro. É a câmara de ressonância. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Continua o vídeo aí para a gente, Bruno. ...jornalista, cientista político, tudo, enfim, eu sigo nessa linha. Eu sigo na linha do... ...é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio. ...é, mas rapidinho, porque eu não posso ter uma falta que vem... ...é, então nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral e uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Indignação moral... ...dica, o que o Manioli está falando e a segunda coisa sensata, não sei se vocês viram o vídeo dele falando a respeito do Lula completamente descontrolado, eu acho que o Manioli já é considerado bolsonarista na Austrália a esse momento. Mas o que ele está dizendo é que uma opção é você ficar indignado, Guga. A outra opção é você mostrar o que está acontecendo e sem colocar um rótulo. Tentar entender o que o Manioli está falando é talvez seja o momento de a gente fazer uma autocrítica e sair da peça dos macaquinhos. Talvez! ...é colocar um rótulo. Estou normalizando a extrema direita. Não, agora eu estou respondendo, Guga. Não, agora eu estou respondendo. Espera um pouquinho. Ela foi da extrema direita... ...é você conta a Flávia o tempo todo, não posso falar? Deixa eu te falar um pouquinho, por favor. Parecia até jovem. Esse tipo de coisa. Mas o que está acontecendo é o Manioli tentando dizer para essas pessoas para elas acordarem para a realidade. Prestem atenção. Ouçam o que eu estou dizendo. Saiam da peça macaquinhos. Guga, sai do... Você errou tudo o que você previu na sua vida. Você só fala merda. Tudo o que você fala acontece o oposto. Você é um desses caras que dizem que o Biden ia trazer de volta a normalidade. O morto muito louco. Você não percebe que a sua leitura... Eu sei que você é um sujeito limitado que não tem condições de analisar a realidade. Mas perceba que a sua leitura do que está acontecendo não se concretiza porque você está dentro de uma caixa de ressonância louca. Você é o comentarista internacional da ainda maior emissora do país. E você está chamando a milhões de franceses de islamofóbicos, de extrema direita, sei lá mais o quê. São essas pessoas que levaram a Hillary a chamar um bando de deploráveis os eleitores do Trump. É essa gente que trata os eleitores do Bolsonaro como gado. Os 85% que não acreditam no processo eleitoral brasileiro acham que devem... dos eleitores do Bolsonaro acham que... que vocês acham que devem ser silenciados. Vocês não estão ouvindo o que as pessoas estão gritando. gritando há turma que faz isso por um completo retardo mental e aqui eu uso o retardo mental não como xingamento mas como descrição porque é a mente que vê as coisas de forma atrasada. Não tem nada a ver com síndromes cromossomiais e tal. As pessoas enxergam a incoerência. As pessoas veem o você condenando os brasileiros do 8 de janeiro ou os americanos do 6 de janeiro que você nunca falou o que aconteceu mentiu sobre as 6 pessoas mortas etc. As pessoas veem a incoerência disso de você dizendo não a gente não pode normalizar uma direita islamofóbica ou seja está certa a esquerda da França. está certa a esquerda que só sabe responder com violência e com repressão. Enquanto vocês não ouvirem as pessoas vocês vão tomar um couro na audiência como estão tomando agora mais de quase 16 mil pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas isso porque minhas contas estão bloqueadas senão quantas pessoas eu teria? Por quê? Por quê? que vocês na imprensa tomam um pau de audiência de mim todas as vezes é a mesma autocrítica quanto é que está a CNN Brasil aqui agora? 5 mil assistindo 5 mil assistindo a CNN Brasil no Youtube Jovem Pan está até à frente uma novidade 6 mil e 100 ora nós estamos aqui com 16 mil pessoas nos assistindo antigamente eu tinha mais do que a soma dos dois agora eu estou ficando com mais do que a soma dos dois vezes dois é para onde a gente está caminhando na internet é claro porque eu não estou na televisão mas se eu for para a televisão quantas pessoas vocês acham que me assistem? e claro que eu não vou para a televisão porque vocês querem continuar na caixa de ressonância de vocês aquela rede de televisão que resolveu se atrever e contra o sistema e virou líder de audiência vocês tiveram que usar o judiciário e a ameaça do ditador do Brasil para calar para ver se conseguem manter nessas casas de fracasso quantas pessoas vocês acham que estariam assistindo Paulo Figueiredo o show na Jovem Pan nesse momento? não tem nem não tem eu ganhava de vocês todos os dias quando tinha televisão agora eu ganho de vocês na internet e se botaram na televisão eu vou ganhar de vocês na televisão não é porque eu sou o bonitão bem dotado maravilhoso embora seja não é por isso é porque eu estou ouvindo o que está acontecendo eu estou vendo que a população está por aí está por aqui eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo